Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca, o otário da bolada Peste chefe na parada, até é pédico pra tu Sou bandona pra caralho, pra engolir ou pra ser foda Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, ai Eu sou a mulher bebida e vou falar logo pra tu Tô traindo meu marido e ele vai tomar Ei, te sinto, aceita que eu sou gostosa Só é que minha mamas não é, porque eu sou mais fulgosa Ei, te sinto, aceita, eu sou gostosa Não adianta me chorar, sou a famosa perigosa Ei, te sinto, aceita, eu sou gostosa Minha mamas não vou te jogar, vou aprontar nas suas costas Ei, te sinto, aceita, eu sou gostosa Tenho mais novos desprez, eles gostam da piroca Ei, te sinto, aceita, eu sou gostosa Ei, se você não for me cobrir E nem a minha parceira, e é claro que parceiro Você não sei quem quer na terra Na terra de malandro, nós somos bandida Eu, e a minha, é claro que a gente gosta Eu morro de uma putaria, de uma sacanagem Mas tem isso que eu vou me dar mal no mundo Eu, e eu, e eu, e eu...